Respondo duas partidas, ganhou o rio do ele e empatei tudo. O campeão torei, é o campeão torei. É o Roberto. Foi eu? É, hein? Deixa isso aí. Ó, Galito, eu fiz 14 porra. Já viram o Salaquiel do campeão? Eu só perdi pra Guinello, porque ele fez sacanagem. Eu ganhei o Guinello. Ó, o campeão foi com 18, fiz 14, porque a Guinello me sacaneou. É, é, aí, ó. Alexandre, eu fui o Guinello, que oi. Tô bom, mas menor, hein? Puta que é o copo! É, esse campeão, é o campeão. Ei, meu amigo, que é a medida pra vocês. Não, 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 não. Tanto, eu não vou deixar o campeão. O campeão é o campeão. O campeão é o campeão. Quem que é o próximo aí? O campeão é o campeão, hein? O campeão é o campeão. O campeão é o campeão. que o campeão é o campeão. Não, você jogou não, Anthony. Não, Anthony, você jogou, Anthony. Eu volto o balãozinho e o campeão. Não, não, não é valãozinho. Não, não, eu vou deixar o balãozinho. Não, não, não. Deixa eu ver o que eu gostei.